Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Essa semana, nós vamos trabalhar a semana do dia 1º de março até o dia 5, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos trabalhar a linguagem oral, que é a letrinha A. Ah, professora, mas de novo a letrinha A? Sim, nós iremos ler durante o ano todo as vogais. Então, a primeira vogal é a letrinha A. Vocês vão fazer um contornado bem bonitinho, vocês vão colorir, preencher todas as linhas, tá bom? Ah, mas por quê? Porque eu preciso desenvolver a minha mãozinha. Minha mãozinha ainda está muito dura, tá? Então, façam algum capricho, tá bom? Se quiserem usar o lápis de cor, podem usar. Não precisa ser só o lápis preto, tá bom? Na terça-feira, nós vamos aprender um número, o número zero. Quanto que é o número zero? É zero. Então, vocês vão passar por cima do contornado, fazer bem bonitinho, vamos pintar, tá bom? É matemática, tá bom? Na terça-feira, matemática número zero. Na quarta-feira, nós vamos trabalhar ciências, a higiene do corpo. Precisamos tomar banho todos os dias? Sim, precisamos tomar banho todos os dias. A gente se suja, não é? E o que a gente usa para tomar banho? A gente usa vassoura? Não. A gente precisa de um livro para tomar banho? Não. Então, o que nós usamos? O shampoo, o sabonete, a bucha. A gente usa toalha de banho? Sim. Quando a gente sai, a gente precisa usar a toalha, tá bom? Na quinta-feira, nós vamos trabalhar sombras. Ligue os alimentos à sua sombra. Olhando aqui e olhando na sombra. Qual é a sombra da laranja, será, hein? Vou ligar. Pode ser com lápis colorido. Pintem a laranja. Que cor que é a laranja? Faça um bonito colorido. Que cor que é a abóbora? E o moranguinho? E a minha pizza? É de queijo? Então, eu vou pintar ela na cor de queijo. Tá bom? Bem legal. Na sexta-feira, para encerrarmos a semana, uma atividade de concentração. É o labirinto. A Mônica está com o regador. Ela está querendo regar as suas flores, que estão no vaso. Vamos achar qual o melhor caminho. Então, primeiro, vocês procurem o caminho com o dedinho, para não fazer errado. Depois, vocês vão colorir o caminho que a Mônica vai usar. Tá bom? Façam tudo com muito capricho. Não precisa ter pressa. Não esqueçam de vir devolver essas atividades para a professora poder fazer a correção. Tá bom? Fiquem com Deus e até na próxima semana.